Fala Jurássicos! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Terrorsauro! E o joguinho dessa vez aqui do canal é o Bob! Esse robozinho muito, muito, muito louco, muito carismático, muito querido Que eu descobri de bobeira, tava vendo aqui o joguinho que tinha pro emulador E acabei descobrindo esse joguinho do Bob Bom, esse joguinho ele é bem simples, né? Ele é um joguinho de plataforma Legal, passou a moto bem na hora, bacana, até agora tava tudo em silêncio Ele é um joguinho bem simples de plataforma, tá pessoal? Onde você tem esse robozinho E o objetivo dele é chegar vivo no outro lado da missão Ou no outro lado da fase, né? Aqui nós vamos ter alguns robozinhos que nós vamos matando É aquela chavezinha ali, é uma chavezinha que recupera o nosso P Que é o nosso poder, a nossa vida A forma dele de andar, de se expressar De vez em quando vocês vão ver que eu vou correr ali Ele vai olhar pra um lado, pro outro Ele é bem legal, bem bacana Quando a gente anda, a anteninha dele Parece realmente uma anteninha Porque ela fica se mexendo bastante Nós temos esse nosso P Ali embaixo nós temos a nossa vida Eu tô ali com duas vidas O time, nós temos time Levei aqui uma energizada Nós temos as nossas armas E as nossas armas de segundo plano As nossas armas secundárias, né? Aqui o objetivo é simples É ir desviando e matando os inimigos que vêm pelo caminho Quando ele se abaixa, ele fica assim, ó Bem pequenininho É bem engraçadinho esse jogo realmente Deixa eu pegar aqui Esse, isso aqui que eu peguei É uma espécie de escudo, tá pessoal? É um escudo onde dá pra proteger um pouco mais o nosso robozinho E quando nós chegamos naquela espécie de vórtice Ele é o final do nosso jogo Do nosso jogo, não Bom, da nossa fase, né? O jogo dele demora um pouquinho prazerar E ele é bem legal porque sempre no início e no fim da fase Ele vai dar umas frases bem bacaninhas, assim Vamos então pra nossa segunda fase Esse é o nosso mapa E geralmente a gente vai numa fase e na outra, assim Alternando entre uma fase, digamos, tecnológica e outra fase Como se fosse uma fase da floresta, do pântano Aqui nós temos a fase do pântano E vamos seguir aqui É bem simples as fases, vocês podem ver que é bem linear O gráfico até ali é um gráfico bacana É um gráfico que eu gostei bastante É... por aquela época É um gráfico até bem legal Isso aqui é um tipo de arma Então sempre que ele pega uma arma diferente Ele fica com uma arma ali Essa parte dele andando ali Se segurando é muito legal Só os dedinhos dele que se mexem Isso eu achei muito bacana nesse joguinho Da ideia de que é bem um robôzinho mesmo E ele é bem engraçadinho Se vocês perceberem os movimentos que ele faz É bem legal Aqui vocês tem a oportunidade desse joguinho de vocês matarem o inimigo Pela parede, assim no caso, né? Aqui eu tenho... Eu não vou pegar essa vida Porque eu estou até com o meu peixe cheio ali Então eu vou deixar ela Caso eu esteja passando muito perigo Eu volto e pego a vida Tem esse caranguejinho ali É bom pegar essa arminha de fogo Porque a gente tem que matar esses casulos aqui, ó Atirar neles com o fogo é mais fácil Pra matar esses casulos que tem aqui Aqui é só pular e matar o casulo de novo Vou subir aqui nessa espécie de escada Deixa eu pular aqui pro lado Que ali vai ter uma... É um inseto, né? Alguma coisa de outro planeta ali Deixa eu atirar Opa, até chegou a pegar em mim Aqui... Eu vou sair correndo aqui Pega, pega, pega Volta Ui, ainda pegou ainda Vou subir aqui Opa, deu certo E passamos outra fase Até que fica rápido essa fase Porque eu já tô jogando esse joguinho já Faz um tempinho pra ter uma ideia de... De como era a fase, né? Deixa eu começar aqui Vamos pra segunda, não Terceira fase, né? Então vocês podem perceber Que ele alterna bastante de uma fase e outra Vamos entrar nessa outra fase Aí ele vai dar uma... Uma frase bem legal pra nós ali Vamos ver o que ele vai dizer Ô, aonde estou? Cara, aonde eu estou? Né, man? Eu e o resto ali Vocês sabem como é que é Aqui é só chegar atirando nesses robozinhos Aqui eu podia pular nessa plataforma Tá, pessoal? Só que... Se eu quiser ir reto também É só eu ir pulando Que eu não perco tanto... Tanta vida Tanto... Sangue até que não é sangue Porque ele é um robozinho, né? Deixa eu atirar aqui Opa, pulado Beleza É aquela bomba ali Que explode Aqui é só pra pegar Eu acho uma espécie de bomba Que eu vou pegar aqui Deixa eu pular aqui Deixa eu tirar esse camarada Beleza Vou descer aqui as escadas Isso aqui é uma espécie de bomba Eu pego... Opa Ah, peguei É... Vou subir Pula aqui Pula aqui E aqui eu vou tentar fazer um pulo Opa Aê Pula aqui também Quase que eu peguei Nossa Ali Deixa eu ver Deixa eu escolher Aqui eu vou usar esse segundo item Vocês vão perceber Que ele joga pra cima E eu acabei pegando aquela outra arma Aquela arma ali É a arma que segue E eu não vou usar ela por enquanto Vou deixar ela pra depois Aqui vai ter essas... Parece uma amona, né? Mas é uma bomba Achei um pouquinho mais pra trás Que eu quero matar elas com essa arminha aqui E vocês podem perceber que as armas, tá pessoal? Por enquanto as armas até que tem bastante Mas depois a munição das armas vai ficar... Meio escasso assim Nas fases mais pra frente Então é bom dar uma economizada nas armas Quando eu bato Eu... Eu... Sou jogar de volta pra trás Deixa eu subir aqui E matar aquela... Mamona ali Que na verdade é a bomba, né? Vou subir aqui Opa Droga Cai tudo de novo Sobe aqui Sobe aqui Opa Tô apanhando pra subir um negocinho ali Espera um pouquinho Aí deu Vou subir aqui na escada Vai ter um carinha ali Isso Vai ter esse carinha ali Vou ter que subir rápido Vai e atira Isso Agora eu tô com essa outra arminha Vou descer Agarrar na escada Aqui tem esse camaradinha Ó Essa arminha agora é boa Essa munição Porque agora eu consigo atirar E ela segue o meu inimigo Aqui eu pego Opa Boa Ah tá Vou pegar ali a minha chavezinha Pra ficar super IP mega potente Já vou armar a minha munição de 3 tiros Vamos correndo aqui Andando Vamos dar um salto Vamos pular aqui Pula aqui Ali pessoal Aqui não caiam, tá? Pulem sempre pra cá Se vocês caírem ali Vocês só vão perder vida Então pode ignorar aquela... Aquele cartucho ali Até teria como pegar, tá? Só que... Como nós estamos no início Nós temos bastante... É... Bastante munição Então não... Não vale a pena Perder vida Pra tentar pegar ele Vamos aqui Em mais uma fase Do pântano Sei lá Aqui nós temos O nosso password Password Isso... Pra galera nova Não sabe nem o que que é isso, né? Mas pra quem jogou Super Nintendo Sabe que o password Era uma coisa que a gente anotava Porque... Era o continue Na verdade, né? O password é o continue Eu podia continuar Ali pra frente, tá pessoal? Só que eu vou por aqui Por baixo Que é até mais curto Essa parte por baixo Vou atirando aqui Nesse camaradinha Esses camaradinhas São ruinsinhos Porque eles ficam cuspindo Esse negócio de fogo Isso aqui vocês matem, tá? Porque ele vai jogar coisa Pra baixo Deixa eu atirar aqui Aqui eu vou descer Opa Deixa eu atirar Nossa Ainda bem que eu desci pouquinho ali Se eu resolvesse descer tudo Eu ia me ferrar Vou pular aqui Toma Aqui eu não posso cair Porque tem aquela espécie De coisa radioativa ali Sei lá o que tem ali embaixo Deixa eu atirar aqui nesse camaradinha Mais um camaradinha Tchau pra ti Vamos descer aqui Aqui nós temos um foguinho Isso é muito útil Essa arma de foguinho Deixa eu voltar E nós temos aqui do outro lado também A nossa coisa pra recuperar a vida Deixa eu pegar ela aqui E aqui é simples Vai ter essa espécie de tartaruga É só meter foguinho nelas ali Que elas morrem rapidinho Vamos seguir Vai ter a escada pra nós subir Ali tem o camaradinha Será que chega ali? Deixa eu ver Vamos atirar nele Aí chega Matamos ele E quando nós chegar ali Naquela parte ali Vai ter mais fácil Que a gente não vai ter o carinha mais Pra gente matar Matei aquela vespa Vou subir Vou subir Opa Vocês podem perceber que é bem linear, tá pessoal? O mapa realmente é só Seguir pro lado Pro outro Desviando É meio que um labirinto também O mapa, né? E aí você vai entrar num caminho Que de repente Você vai ter que voltar tudo Porque é o caminho errado Opa Esse aqui tem que se abaixar Ele é baixinho Deixa eu tentar matar esse aqui Opa Opa Aí Deixa eu tentar matar ele Com essa arminha aqui Que essa arminha aqui Ela tem bastante Então eu vou tentar economizar outras arminhas E um detalhe não muito legal É que se você morrer Você perde todas as armas que você tinha Então tem que ficar muito ligado nisso Pra não perder todas as armas Aqui se abaixa e fica atacando Nesse camaradinha Aqui vamos rapidinho Opa, não deu Aqui Espera ele atacar Pula Mata ele Pula de novo Vai ter outro ali na frente Já mata ele Essa é a vantagem Por aqui Deixa eu pular ali Mata ele daqui Beleza Aqui eu acho que não tem mais nenhum Beleza, só cair Vamos descer Opa Sempre descendo, procurar descer pelos cantinhos Pessoal Pra não cair num negócio muito ruim Aqui eu vou tirar Ui Hum, eu matei na última Aquela Aquela mosquinha ali Que era pra ser uma mosquinha Agora eu não consegui matar a mosquinha Vai ter ali um besouro Legal Lá foi o besouro Aqui vai ter o que? Não tem nada Olha como ele gira a cabeça ali Vai matar esse cara Opa Bati ali com tudo Opa Deixa eu me abaixar Ah, mesmo assim pegou em mim Aqui eu não vou Não Aqui, deixa eu ver Vou ter que trocar de arma Deixa eu pegar outra arma Acho que essa de 3 acerta ele Acertou Acertou Beleza Vou subir aqui Pegar Opa, negócio de vida Muito bom Um negocinho pra recuperar a vida Eu tava precisando Porque eu tava quase na metade Vamos atirar Dois tirinhos Já matou o cara Se abaixar E... Não sei Será que falta muito essa fase? Tá bem longa essa fase Deixa eu ver Ah, aqui já é o final da fase Beleza, Jurassic Tranquilo Resolveu passar um carro de som bem agora E valeu Jurassic Até o nosso próximo vídeo